Minha do Poc, vamo lá, essa é pra todos aí, viu, Maracás, vamo treinar, galera, terças e quintas, das 8h às 9h30, tô esperando você aqui, valeu, colégio estadual Edilson Feio, quase em frente aqui à pousada, menina bonita, tamo junto! Já pode passar, vamo lá! ó o rosto, ó o rosto, pega leve, ó o rosto. Isso, Zé, no c space então deixa fazer o c space. O que eu faço? Tchau, tchau. 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 Tchau.